De conflitos, de lutas, de provações, mas eu só tenho uma coisa a te dizer, Deus está com você, por maior que seja a sua dor, Deus está com você e realiza a cada dia um milagre de amor em nós. E eu convido você agora a colocar a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos e contemple na sua vida quanto derramamento de bênção, quanto milagre Deus tem realizado. Quanta bênção, mesmo na dor, mesmo em meio às dificuldades que o Senhor tem realizado, você pode ser um milagre de Deus, ter recebido um grande livramento das mãos do Senhor. Eu conheço algumas pessoas que viveram isso e como eu sou grata a Deus por esse livramento. E fale assim para o Senhor, obrigada, obrigada, por todo o amor, por toda a bênção, por todo o livramento, por toda a ação do Teu Santo Espírito na minha vida. E eu quero lhe dizer, Senhor, que eu lhe amo muito, e eu quero lhe dizer, que eu sou um milagre Teu. Diga isso para o Senhor, eu, mais uma vez, eu, eu, e vamos cantar isso. Vamos dizer, e agradecer a Deus através desse canto. Sou um milagre, renasci, da sombra da morte, ressurgi, Ele me chamou, me resgatou, me resgatou. Qual refrigério? Qual refrigério? Qual refrigério? Em meu ser? Corrido na meu viver? Meu viver? Meu viver? Ele me amou! Eu me amou! Com o bico está! Com o bico está! Com o bico está! Eu vou correr! Eu vou! Tua presença! Tua presença! Me envolve, me leva a ser! Senhor! Senhor! Eu defendo! Tua presença! Correntou! Eму! Com o bico está! Com o bico está confuso, como ri! Todo correntou! E vou dormir! E ama, ela! E o hom Palestinians! E amor, dois... Ele me mandou! owie! Jesus, Deus, se relaxe em mim, tá sempre o teu amor, na minha vida, o tempo passou, eu peço, não perca tempo, e quem está sempre aqui, aquele louvor, o seu milagre, o rei dos reis, se relaxe em mim, tá sempre o teu amor, oh rei dos reis, se relaxe em mim, pra sempre o teu amor, vamos cantar isso, oh rei dos reis, se relaxe em mim, pra sempre o teu amor, só bateria, oh rei, oh rei dos reis, se relaxe em mim, pra sempre o teu amor, pode ser melhor, oh rei dos reis, se relaxe em mim, pra sempre o teu amor, vamos aplaudir esse Deus, que não nos abandona, e tenha certeza, que você pode estar sozinho, sem ninguém, humanamente falando, mas jamais, jamais, Deus vai nos deixar sozinhos, e recebendo toda a equipe, que vai conduzir essa adoração, nós possamos cantar, abrindo ainda mais o nosso coração, pela sua presença, preciosa, de Jesus Eucarístico, qual é a chave, qual é o segredo, qual é o segredo, que abre as portas, do teu coração, qual é o segredo, que abre as portas, e abre as portas, do teu coração, por que não falar, por que não falar, se ele quer te ouvir, por que se esconder, se ele está aqui, por que não aceitar, se ele quer te dar, por que insistir, resistir, resistir, por que não aceitar, se ele quer te ouvir, por que não aceitar, se ele quer te ouvir, por que não aceitar, mas é só você que tem abrir o coração, deixa Jesus, deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar, a tua salvação, deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar, a tua salvação, qual é a chave, qual é o segredo, que abre as portas, do teu coração, por que não aceitar, se ele quer te ouvir, por que se esconder, se ele está aqui, por que não aceitar, se ele quer te dar, por que insistir, resistir, resistir, tempo, wenn você se esconder, resistir, 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 aquela salvação, seu Jesus te abençoar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar, a tua salvação, Pode ser mais forte, deixa. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te abençoar. Deixa Jesus te dar a tua salvação, deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a tua salvação. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a tua salvação. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a tua salvação. Deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te abençoar. Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Um coração Deixa Jesus Deixar Jesus Deixa Jesus Te dar Mais uma vez Deixa Deixa Jesus Deixa Jesus Deixa Jesus se consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te encarar, Deixa Jesus se consolar, deixa Jesus te encarar, deixa Jesus te encarar, Deixa Jesus te encarar, deixa Jesus te encarar, Viva Jesus! Que alegria da sua presença aqui! A alegria toda minha, toda gosto! Vocês gostam quando a Tiana está aqui? Eu amo! Amém! Muito bem! Podemos nos sentar um instante, quem puder. Essa belíssima sessão e sua presença é ela! canção que eu aprendi desde a minha juventude, quando também participei do movimento da renovação carismática, inclusive escutei bastante o CD da Adriana, um CDzinho branco, tinha o topo dela, não é? Escutava demais essa música, pois me inspirou, vinha falar um tema e me inspirou, esta belíssima música me inspirou a falar sobre as inúmeras dificuldades que a gente coloca para seguir a Jesus, as inúmeras dificuldades que a gente encontra para ser de Deus, e essa música pergunta, qual é a chave? Qual é o segredo? Qual é a senha que abre as portas do teu coração? Eu sei que muitas vezes as dificuldades da vida, as situações da vida nos travam, e muitas vezes o nosso coração é um coração de pedra, a palavra de Deus é que diz, né? Tirarei do vosso peito o coração de pedra, e no lugar eu colocarei o coração de carne, ou seja, o coração sensível, mas às vezes a gente coloca bloqueios, a gente pensa que a gente está no caminho certo, só porque a gente vai uma vez à missa na sexta-feira, a gente só vem na sexta-feira, quando na verdade é para vir todo domingo, mas isso não significa que nós estamos no seguimento, ou então só no dia 13, ou só de fato, a gente só vai dia 13, não perde um, até de branco vai, né? É importante sim, a belíssima devoção no Brasil inteiro, dia 13, em saboteiva Nossa Senhora, recordando a grande experiência mística da sua aparição lá em Fátima, Portugal, mas isso também não significa, só isso não significa seguimento, é por isso que nós estamos cantando perto da nossa, qual é a chave? O que é a chave? A chave é um instrumento que abre portas, para que nós possamos o quê? Acessar, entrar, acessar outro lugar, outro ambiente da nossa casa, a gente chega em casa, porta fechada, passa a chave, e a gente tem que ser rápido, porque senão vem uma alma cebosa, né? E chega perto da gente, então tem que ser rápido, e a chave ajuda a abrir a porta, destrava, destranca, e a gente, vamos, corre para a gente casa, quantas vezes nós precisamos também, nesta nossa vida, procurar a chave que abre a porta do coração, para que Jesus possa entrar, Jesus, muitas vezes fica fora só, batendo a porta do nosso coração, e o nosso egoísmo, a nossa mesquinhez, o orgulho, é a fita que isola a porta do nosso coração, e não consegue acessar, não consegue entrar, e a gente, muitas vezes, cegos, entregamos a chave, às pessoas, e situações erradas, que a gente entrega a chave, abre a porta, nem bate, não precisa nem bater, já está com a chave, entra, e faz o que quer dentro do nosso coração, e a gente deixa, e a gente sofre, e a gente chora, e aquela criatura, e aquela situação, o que? Maltratando, maltratando, pisando, humilhando, desprezando, brincando com a sua cara, com o seu coração, com os seus sentimentos, e você entrega a chave de mãos beijados, quantos irmãos e irmãs, sofrem, por causa dessa situação, quantos irmãos e irmãs, sentem dificuldade, de se libertar, de diversas prisões, principalmente, no campo da afetividade, e não consegue sair, de relacionamentos, que nós chamamos, de tóxicos, que aqueles relacionamentos, que fazem sofrer, que aprisionam, e que muitas vezes, agride, e em muitos casos, mata também, porque? porque você entregou a chave, do seu coração, de mãos beijadas, para quem não merecia, nem sequer, passar na calçada, da sua vida, quanto mais, abrir a porta, do seu coração, e assim, inúmeras situações, por que, não deixar, se ele quer te ouvir, por que se esconder, se Jesus está aqui, é preciso o que? Abrir, destravar, destrancar, as portas, do coração, cadê a chave? não é essa chave, que está no seu bolso, não, é a chave, do seu amor, por Jesus, essa é a chave, que você tem que entregar, a ele, para ele o que? Abrir a porta, e entrar, e fazer morada, porque, ele tem, o melhor, para você, só a ele, você pode entregar, a chave, também, da sua vida, e do seu coração, para as pessoas, que também, já tem Jesus, no coração, porque elas, não me decepcionarão, essa sim, vale a pena, essas pessoas sim, padre, o meu marido, tem Jesus, no coração, ótimo, entrega a chave, passa a ser, minha mulher, é uma mulher de fé, é uma mãe, que edifica, o lar, com sua piedade, com sua espiritualidade, padre, a minha mulher, tem Jesus, no coração, entrega a chave, a ela também, os meus filhos, são maravilhosos, são pessoas queridas, que eu amo, dou a minha vida, pelos meus filhos, e me levam, para a igreja, entrega a chave, no seu coração, minha mãe, é uma mãe, santa, padre, meus pais, são pais, exemplares, são pais, santos, que além de dar a vida, soaram bastante, trabalharam, para dar de comer, a mim, aos meus irmãos, nos ver crescer, nos ver formados, são pais, que tem Jesus, no coração, você pode confiar, porque, porque você pode, entregar a chave, do seu coração, deixa Jesus, te consolar, deixa Jesus, te dar, a tua salvação, é hoje, que queremos dar, a senha, do nosso coração, a chave, entregar para Jesus, para que Ele, entre, e faça morada, e nos ensine, a viver melhor, deixa Jesus, te consolar, deixa Jesus, te abençoar, deixa Jesus, te dar, tua salvação, mais uma vez, deixa Jesus, deixa Jesus, te consolar, deixa Jesus, te abençoar, deixa Jesus, te dar, a tua salvação, e cadê Jesus, vai passar, no meio de nós, e cadê Jesus, te consolar, deixa Jesus, te abençoar, deixa Jesus, te dar, a tua salvação, e que desde já, você possa, entregar o seu coração, a Ele, com suas palavras, com toda a sinceridade, que há em você, porque o Senhor, não resiste aos corações, que são mansos, os corações, que são, comigo de si, e entregue, o seu coração, ao Senhor, como o Padre Vicente, falou, entregue a chave, do seu amor, a Jesus, e se for necessário, se o seu coração, grita, grite, diante do Senhor, a sua dor, grite, diante do Senhor, a sua necessidade, Ele, que é um Deus, de amor, Ele, que quer ser, tudo, que é, tudo, em nossa vida, Ele, vem, ao nosso socorro, que nós, possamos dizer, Senhor, tu és o centro, e por isso, eu quero te louvar, com Deus, quero te louvar, te agradecer, e proclamar tua vitória em mim, ser todo o Teu, ser todo o Teu, é o prazer, é o meu prazer, te seguirei, é o que for, Senhor, te seguirei, aonde foi, Senhor, tu és o Senhor, o mais o céu, no lugar, o minha vida, é o sol, o meu prazer, é o meu prazer, é o meu prazer, é o meu prazer, o meu prazer, não quero te errar, não quero te errar, não quero te errar, nos meus olhos, ver te, minhas princesas, quero que seja, o seu noce, o mais o céu, o mais o céu, no lugar, o meu prazer, que seja, o meu prazer, no lugar, não quero te errar, no lugar, nos meus olhos, ver te errar, não quer me ser, quero que seja, o seu noce, oh, na minha vida, Não vou mais tirar Não vou mais expressar a ti Os meus sonhos em si Toda a paixão A honra de Deus Pra viver Que o tempo e o tempo é sincron Se a paixão acabar A paz ganhou tomar Meu coração Tu és o centro Tu és o centro Da minha vida És a razão Da minha periga Não quero tirar Os meus sonhos De ti Quero que sejas O centro Na minha vida Quero te louvar Quero te louvar Quero te louvar Cercamos os nossos braços Em direção Para o Jesus É o meu prazer Os nossos olhos Para o mundo nasceu Na glória De Deus Vindo ao nosso dia Que se direm Seguirei Que a onça Que o Senhor Que o Senhor Que o Senhor Te louvar Mas a glória a Jesus, que vem pelo centro, que virá o centro e vem pelo centro, passando por meio de nós. És a raça da minha alegria, não quero tirar os pensários de Ti, que Deus que seja o centro, Senhor. Nós necessitamos da Tua misericórdia, Senhor, a Sua misericórdia está levantando muitas pessoas, que estão de almas caídas, pela falta de fé, pelas decepções religiosas. Tem muitos irmãos que estão redescobrindo a beleza da igreja, contemplando o santíssimo sacramento. Jesus está restaurando os corações dilacerados pelas inúmeras humilhações da vida, humilhações que acontecem dentro de casa. No trabalho, na maldade, no calenço, Jesus está levantando cada um de nós. Ele não quer que fiquemos caídos, Ele não quer que fiquemos jogados, desprezados, humilhados. Aos olhos de Deus, que é esse olhar que olha para nós agora, nós tens olhos. Nós não fomos feitos para o chão, nós não fomos feitos para a sarjeira, nós não fomos feitos para o lixo. Mas o Senhor é quem restaura a nossa dignidade, a nossa força. Por isso você, meu irmão, que se sente triste, você, minha irmã, que se sente desanimada, olha para Jesus, aponta para Jesus. Aponta para aquele que é o Senhor da tua vida, aponta para aquele que é a vitória. A nossa vitória, a nossa força, a nossa alegria está no nome do Senhor. Neste Senhor que você olha, que você toca neste momento, a cada toque são corações sendo levantados para a vida, para a alegria. São corações levantados para a dignidade. Por isso, supliquemos o nome de Jesus. Todo joelho se dobrará, toda língua proclamará que Jesus é o Senhor. É nele que está a nossa vitória. Todo joelho se dobrará. Toda língua e toda língua proclamará ... E toda língua proclamará ... E toda língua proclamará ... Todo cal 1,2,3,4,4,1,3,4,4,4,0. Provará que toda a língua proclamará Que Jesus Cristo é o Senhor Nada poderá me abalar Mas nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória Tem o nome de Jesus Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória É Jesus Quero viver Tua Palavra Quero viver Tua Palavra Quero ser cheio do Teu Espírito Mas só Te peço Livra-me do mar Quero viver Tua Palavra Quero ser cheio do Teu Espírito Quero ser cheio do Teu Espírito Quero ser cheio do Teu Espírito E o dom que é Jesus Nada poderá me derrotar Pois minha força e glória Todos juntos nada poderá Nada poderá me amar Nada poderá me derrotar Pois minha força e glória É Jesus Amemos o nome de Jesus 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 Jesus, Jesus, Jesus. Nada poderá me agafar, Nada poderá me desconfiar, Deus, Jesus, Jesus, Jesus. O nome é Jesus, Nada poderá me agafar, Nada poderá me desconfiar, Deus, Jesus, 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 Jesus. É Jesus. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. ao Santíssimo e Diviníssimo Salve Amém conversa com Jesus agora apresenta teu coração apresenta a tua vida apresenta as tuas necessidades mais urgentes conversa com Jesus o nosso melhor amigo que veio nos visitar todo mês que viveu toda primeira sexta-feira que visita rica que visita maravilhosa que visita abençoada como somos felizes porque fomos convidados para estar neste momento aqui em adoração a Jesus como somos privilegiados por termos em nossa igreja este tesouro tão branco tão reluzente tão admirável aos nossos olhos como pode um Deus tão grande vir aqui nos visitar quem é este Deus quem é este Deus que enxerga as nossas dores quem é este Deus quem é este Deus que não olha nossos pecados quem é este Deus que nos quer tão perto dele quem é este Deus para nos amares obrigado Jesus obrigado por teu amor obrigado por teu amor por cada um de nós conversemos com Jesus conversemos com Jesus re Parabéns com Jesus filtramos t совершir ti labanac happening Amém. Com certeza Jesus passou no meio desta multidão e sentiu corações sedentos, de jovens principalmente, que não tem costume de enviar a missa ou de enviar a adoração, mas veio porque sente sede de Deus. O meu coração tem sede de amar, venho ao Teu encontro, ansioso em Te adorar. E estes jovens sedentos podem cantar conosco, meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-nos. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-nos. O meu coração tem sede de amar. O meu coração tem sede de te amar. Venho ao Teu encontro, ansioso em Te adorar. Mais uma vez, o meu coração tem sede de amar. O meu coração tem sede de Deus, sede de te amar. Vim ao Teu encontro, ansioso em Te adorar. O meu coração tem sede de Deus, sede de Deus, sede de Deus, sede de Deus, sede de Deus. Por aqueles que não te adorar. Por aqueles que não te amam. O céu, ansioso em Teu encontro, sede de Deus, 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 Sem igual Baixinho, meu Deus, eu creio Meu Deus, eu creio e adoro Espero e te amo Por aqueles Que não se amam O céu se faz presente aqui E olhas para mim Porque me amas Sim, Senhor Eu sei que tomei Sem igual Tu amas a cada um de nós Sem igual E nós experimentamos este amor Através da tua bênção Que preenche todos os nossos vazios Cantemos Tão Sublime Sacramento Adoremos este altar Pois Antigo Testamento Eu amo o seu olhar Venha a fé O suplemento Os sentidos completar Ao Eterno Pai Cantemos E a Jesus E a Jesus O salvador E lutemos na alegria do amor Amém, Amém Do céu lhe destes o pão E o peito do sabor Oremos, Senhor Jesus Cristo Que neste admirável sacramento Nos deixastes o memorial da vossa paixão Daí nos venerá com tão grande amor O mistério do vosso corpo e do vosso sangue E possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo Amém 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 Amém. 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 Bendito seja Deus. Bendito seja o Seu Santo Nome. Bendito seja o Seu Santo Nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o Nome de Jesus. Bendito seja o Seu Sacratíssimo Coração. Bendito seja o Seu Preciosíssimo Sangue. Bendito seja o Seu Preciosíssimo Sangue. Bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento do Altar. Bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento do Altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja Deus nesteıyla no Senhor. Bendito seja a Grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendito seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendito seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendito seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa Igreja. Dá-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa Francisco. Sobre o nosso Arcebispo José Antônio, sobre o nosso Pároco Padre Audazio, sobre todo o clero, sobre o Chefe da Nação e do Estado e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade para que governem com justiça. Dá-lhe ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este Arcebispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que se recomendaram as nossas orações. Dende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dá-lhe, Senhor, o descanso e a luz eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Viva Jesus Cristo! Viva! Viva o Santíssimo Sacramento! Viva! Viva Nossa Senhora! Viva! Viva todo o povo de Deus! Viva! Vamos cantar cheios de gratidão a Jesus. Jesus, quando eu existi, não trabalhei as maravilhas. As maravilhas que fizeste em mim. O Teu mal me envolve, o Teu mal me envolve, o Teu mal me envolve, o Teu mal me envolve. E o Teu mal me envolve e o Teu mal me envolve, o Teu mal me envolve. Enquanto eu resisti Proclamarei As maravilhas que me desiste O Teu calor me envolve O Teu calor me envolve E em Teus braços O Teu amor me envolve Minha alma Me posso mais dizer Se o coração Diz-se o que? Juntos Sim Obrigado Obrigado O Ministério de Música Obrigado O nosso Diácono Diego Uma salva de palmas Vai estar sempre conosco agora Na primeira sexta-feira Obrigado Diego E obrigado a cada um de vocês Pela presença Deus abençoe o retorno de cada um Que cada um, cada irmão, cada irmã Possa retornar com segurança pra casa Participem sempre da Santa Mesa Na paróquia e nas comunidades No mês de março nós estaremos aqui Obrigado Obrigado O meu coração deseja O Senhor O meu coração deseja O Senhor Nesse lugar O meu coração deseja 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 Quero te ver aqui Quero te ver aqui Quero te ver aqui Fico de Deus Vem neste lugar Fico de Deus Vem neste lugar Seja bem-vindo Seja bem-vindo Espírito de Deus O meu desejo É encontrar você Estou embora De almoçar A desistência Seja bem-vindo Espírito de Deus O meu desejo É encontrar você Estou embora De almoçar O meu coração deseja Mas é justiça Seja bem-vindo Não quero aparecer no mesmo Quero me apaixonar de novo Descuro 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 Eu quero acontecer no mesmo Quero me apaixonar de novo Descuro 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 Quero te ver aqui Quero te ver aqui Espírito de Deus Venha a esse lugar Espírito de Deus Venha a esse lugar Seja bem-vindo Espírito de Deus O meu desejo é ir contra você Estou empolgando e não vou sair a gente sentir